E a partir de agora, vamos com mais um dos nossos quadros tradicionais, aqui na nossa transmissão 10 e 10. O futebol da Sagres destaca as notas para os jogadores. O Vila Nova esteve em campo e perdeu 1x0 para o Cuiabá, jogando na Arena Pantanal. O gol foi marcado pelo Elton em cobrança de pênalti. E a partir de agora, o Carlos Eduardo Tim, que ao meu lado, traz as notas para os jogadores da defesa do Vila. Tim! Olá, Bessa. Fabrício, trabalhou pouco hoje, não precisamos fazer muitas defesas não, porque o sistema defensivo estava bom. E acabou tendo a infelicidade de cometer o pênalti. Muita gente vai falar, mas foi meio que sem querer. Sem querer também é falta. Para mim ele acerta o Felipe Marques do Cuiabá e comete o pênalti nota 6 para o Fabrício. Pedro Bambu, gostei dele na lateral direita hoje, apoiou bastante. Do lado dele ali, o Felipe Marques não teve chance no seu lance do pênalti, que aí não foi falha dele. Pedro Bambu, bom jogador na lateral direita, nota 7,5. Donato, vinha fazendo uma grande partida, mas falhou no lance do gol. Foi ele que perde a bola ali no meio campo e deu a chance do Cuiabá chegar. E aí acabou sofrendo o pênalti e fez o gol no lance que foi falha do Donato. Então ele fica com a nota 6. Nilson Júnior, bom zagueiro, jogou bem hoje, nota 7,5 para ele. William Formiga, um primeiro tempo ruim, teve muito trabalho com o Maxwell, sofreu ali, não conseguia marcar de perto o Maxwell. Segundo tempo melhorou, conseguiu encaixar mais a marcação, parou de sofrer. Aí depois foi substituído. Formiga ficou a nota 6. O Danley entrou os 33 do segundo tempo no seu lugar. Danley firme lá atrás, teve pouco trabalho, nota 5 para ele. E aí eu quero saber já imediatamente as notas que você atribui, Tim, aos jogadores de meio campo do Vila Nova. Para mim o Yuri foi um dos melhores do Vila, o melhor em campo para mim do Vila Nova. Yuri nota 8 para ele, fez uma boa partida, muito firme ali na frente da zaga, marcou muito bem. Quando teve a bola conseguiu trabalhar também, gostei do Yuri, hoje nota 8 para ele. Dudu começou muito bem pelo lado esquerdo, Dudu é jogador polivalente, joga em várias funções. Começou bem no primeiro tempo, depois deu uma sumida no jogo, no segundo tempo veio ali para o lado do Dudu fazer o segundo volante, depois o Calil foi substituído, sumiu um pouco no jogo, mas é muito bom jogador, nota 7. Entrou o Eder também aos 33 do segundo tempo, nota 5 para o garoto Eder, ficou pouco tempo ali, mas não comprometeu. Calil, primeiro tempo bem junto do Yuri ali, marcou muito forte a equipe do Cuiabá, segundo tempo caiu o rendimento, nota 6,5 para o Calil. Entrou o Maurinho aos 15 do segundo tempo no seu lugar, fez uma fumaça pelo lado esquerdo ali, deu trabalho, às vezes tropeça, faz uma jogada boa, faz outra ruim, mas hoje ele entrou pelo menos mais ligado, nota 6,5 para o Maurinho. Por fim, o ataque do Vila Nova, que passou em branco nesta derrota para o Cuiabá. Alain Mineiro começou muito bem no primeiro tempo, aparecendo, depois deu uma sumida, aí depois dos 15 minutos, dos 10 minutos do segundo tempo começou a aparecer, teve uma boa finalização, passou muito perto, trabalhou, tentou jogadas, teve boa na bola parada, conseguiu fazer algumas jogadas ali. Alain é o craque do time, ficou um pouco discreto hoje, mas na maioria das vezes participou bastante, nota 7,5 para ele. Enam, o Enam meio sumido no jogo, participou pouco, teve uma boa finalização no segundo tempo ali, poderia, uma boa chance, né, que finalizou para fora, poderia ter empatado o jogo. O Enam fica com a nota 6 hoje. Garoto João Pedro, um primeiro tempo bem discreto, no segundo tempo apareceu mais, junto com o Alain Mineiro ali, cresceu na partida, começou a fazer boas jogadas, acabou sendo substituído, mas o João Pedro fica com a nota 7, entrou aos 29 no segundo tempo, o Marcos Paulo no seu lugar, teve uma boa chance de cabeça, ficou um pouco no empata, depois sumiu do jogo, não apareceu tanto, nota 5 para o Marcos Paulo, Bessa. São as notas para jogadores do Vila Nova após essa derrota, 1x0 para o Cuiabá pela Copa Verde, as duas equipes que se enfrentam no jogo da volta, da fase quartas de final, segunda-feira, às 4 horas da tarde, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.